Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o destralhe, né? O desapego e a organização do meu armário. Então eu tô precisando desapegar de algumas peças porque eu adquiri algumas roupas novas. Então eu vou aproveitar pra mostrar tudo pra vocês, vou aproveitar pra mudar também o meu armário. Talvez guardar algumas roupas de verão que eu não vou usar agora, que já começou o outono. Vou mostrar pra vocês como é que tá o meu armário por dentro. Então, meu guarda-roupa é assim, essa aqui é a parte dos cabideiros, onde ficam as minhas jaquetas, ficam as minhas blusinhas de pendurar, minhas camisas, cardigans, enfim, tem bastante coisa misturada aqui. Aqui embaixo eu coloquei a minha caixinha de maquiagem, que eu não tô usando com tanta frequência, eu coloco aqui dentro. Tem aqui no canal também o desapego das minhas maquiagens, onde eu mostrei tudo que eu tenho pra vocês. Aqui do lado tá uma caixinha com joias minhas. Esse aqui tá bem desorganizado, eu quero muito comprar uma caixinha de joias. Então se vocês sabem onde vende, me indica que eu quero comprar. E depois eu posso fazer um tour mostrando todas as minhas joias pra vocês. E aqui do outro lado tem três cintinhos, que eu não uso com tanta frequência, então eu deixo aqui. Aqui embaixo é o calceiro, onde tem calças minhas e do meu marido também. Então essa parte aqui é toda minha, e as calças dele estão aqui. E aqui embaixo do calceiro a gente colocou uma mala de viagem de mão, que a gente usa com uma certa frequência. E lá em cima tem as roupas de cama e dredom, que a gente não tava usando até então, mas a gente vai tirar tudo, colocar no sol, lavar o que der pra lavar também. E então desse lado era isso, agora eu vou mostrar o outro lado pra vocês. O outro lado do guarda-roupa é do meu marido, né, o cabideiro dele. Então aqui tem as camisas dele, a jaqueta de frio dele, bermudas que ele deixa pendurado também. Algumas roupas aqui de ficar mais em casa, boné, cinto, essa aqui é a minha bolsinha de maquiagem e o meu pente. Lá em cima tem uma televisão e atrás dela tem uma mala de viagem igual àquela. E embaixo dos cabides tem as gavetas, essa minha primeira gaveta é de calcinha e sutiã. Essa aqui é de t-shirt, shorts, enfim, tá tudo bem misturado aqui. É uma gaveta que eu quero organizar bem. Aqui embaixo é uma gaveta do meu marido, onde tem roupas íntimas também e t-shirt dele. Aqui embaixo tem umas roupas misturadas, roupas de academia, pijamas. Então tá tudo bem desorganizado, aqui tem que tirar bastante coisa porque tá super lotado. E aqui embaixo estão as minhas malhas, os meus cardigans. Também tá bem desorganizado, eu quero tirar algumas coisas daqui pra abrir um espaço. E esse foi o tour pelo armário desorganizado. É um armário pequeno, né, um guarda-roupa pequeno pra duas pessoas, então eu não tenho tanta coisa assim. Tem umas coisinhas também no guarda-roupa da minha filha que fica no outro quarto. Que eu mostrei pra vocês no desapego que eu fiz dela lá também. Então se vocês quiserem ver, eu vou deixar na descrição pra vocês verem. E agora eu vou começar a tirar tudo do armário. Vou tentar implantar aquele método da Marie Kondo. Você pega cada uma delas na mão, sente se você gosta, se te traz felicidade, alegria. Ou se você não gosta tanto assim, se você acha que não te deixa tão bonita, se não te serve direito, te incomoda, te aperta, enfim. Vou fazer esse método pra tentar tirar o máximo de coisas que eu conseguir. Porque eu quero deixar esse armário bem organizado. Eu ainda tenho algumas peças que eu quero comprar pro inverno, então eu não quero que fique nada amontoado. Eu vou usar também pra me ajudar a organizar o armário esses organizadores aqui. Que eu comprei e eu mandei fazer, na verdade, uma moça que faz sobre medida. E eu vou aproveitar eles pra colocar nas gavetas, colocar as t-shirts. E vou mostrar pra vocês também como é que eu vou dobrar as peças pra ela ficar bem direitinho nesses organizadores. Pronto, terminei de tirar tudo do armário. Tô impactada com a quantidade de coisas que a gente tem, olha só. É muita coisa, deixa eu virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. Olha a quantidade de coisa que eu tirei do armário. É claro, essas aqui são as peças do meu marido, só que daqui pra cá. O restante é tudo coisa minha, tá abarrotado de coisas. Aqui as coisas que estavam na gaveta, aqui os cabides, calças, eu tenho bastante calça. Então eu coloquei tudo em cima da cama pra eu pegar peça por peça, dobrar peça por peça e ver se eu realmente quero colocar isso dentro do armário. É bastante coisa, né? Fiquei impactada. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou o armário vazio aqui. Ó, o armário vazio. Tirei tudo de dentro desse meu lado, né? Vou limpar bem porque ele tá bem sujo, com bastante poeira. O outro lado agora. Só não tirei a televisão porque eu tô sozinha, fiquei com medo de derrubar em cima de mim. Mas tirei tudo, de todas as gavetas, ó. Tá tudo sem nada. Tem bastante poeira nas gavetas. Por mais que a gente ache, né, que não tem sujeira, não tem poeira, mas fica bastante coisa. Agora eu vou fazer a limpeza do armário, né, deixar bem limpinho, pra depois começar a colocar as roupas de novo. Vou mostrar pra vocês. Terminei de limpar tudo agora, tá tudo bem limpinho, as gavetas estão todas limpinhas, o armário inteiro tá limpinho. Então agora eu vou começar pelas gavetas, eu acredito que eu acho que é a maior parte de coisas que eu tenho pra desapegar. Os cabides eu acho que é mais fácil, porque tá mais separado, eu já tenho mais ou menos a ideia do que que eu vou tirar. Mudança de planos, vou começar pelo cabideiro, porque eu decidi colocar minhas roupas aqui nesse lado, que eu acho que vai ficar melhor pra gravar os vídeos de looks pra vocês. Então eu vou começar colocando os casacos de inverno que eu quero manter, e depois eu vou organizando as outras coisas. Essas aqui são todas peças que eu vou fazer. Eu vou colocar no Enjoy pra vender, porque são todas roupas boas, que eu praticamente nem usei, usei uma vez só, por N motivos, né, porque eu não gosto da cor, da estampa, não caiu bem no meu corpo, enfim. Então eu vou tentar vender elas no Enjoy, e as outras peças, que eu tenho mais uma sacola ali, eu vou fazer doação, que daí são peças assim mais usadinhas, né. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz a dobra dessas peças aqui pra colocar dentro dos organizadores. Então pra dobrar a camiseta, eu usei esse livro aqui, que é um pouquinho maior do que eu tinha usado pra fazer no armário da minha filha. Se vocês quiserem, eu deixo a medida aqui pra vocês. Então eu fiz da mesma forma, né, coloquei o livro aqui no centro da gola, virei a primeira parte pra esse lado aqui, ajustei aqui embaixo, né, pra ficar na mesma direção, dobrei a manguinha, e do outro lado a mesma coisa. Ajustei aqui, dobrei a manguinha, tiro o livro, daí eu dou uma dobradinha aqui, na altura que eu quero deixar o organizador. A minha gaveta, como ela tem a altura pequena, eu deixo mais ou menos a minha mão fechada, assim, aí eu dobro essa primeira parte aqui da gola também, pra ficar mais bonitinho, e venho dobrando o restante da camiseta, até ela virar assim, uma trouxinha, daí eu coloco no organizador. A cueca é igual os shorts, assim, uma calça, então eu dobro primeiro no meio, arrumo aqui o gavião, né, coloco ele pra dentro, assim, também na largura, assim, do meu organizador, pra ele encaixar certinho, venho aqui, dobro uma vez essa parte, dobro uma vez essa, e faço a trouxinha assim. Daí no organizador, ao invés de eu colocar assim, eu coloco assim, daí fica mais organizado, assim, mais bonito de você olhar. A calcinha eu fiz igual, eu dobrei da minha filha, então eu dobro as duas partes laterais dela aqui, e depois só venho e coloco esse fundo aqui dentro dessa primeira parte da calcinha, que daí ela fica assim, uma trouxinha também. A meia eu peguei essa aqui pra exemplificar, mas pode ser de cano alto também, você coloca ela assim, sempre com a... sempre com o calcanhar nessa direção, eu coloco uma pra frente e outra com o calcanhar pra trás, assim, coloco as duas juntas, coloco assim a meia que está pra frente aqui, e daí essa última meia que está com o calcanhar, eu coloco aqui dentro e faço uma trouxinha assim, ó. A calça, eu dobro ela no meio, coloco o gancho dela pra dentro, assim, pra ela ficar na mesma direção, dobro essa primeira parte aqui dela pra dentro, a parte de baixo também pra dentro, na altura que eu quero, e venho dobrando até encontrar uma com a outra. E daí ela fica assim, uma trouxinha também. Nos organizadores pra vocês verem, você coloca direto a meia, a calcinha no... no organizador, fica bem organizadinho. Eu fiz da mesma forma com todas as outras camisetas, então elas ficaram tudo do mesmo tamanho, aí fica bem organizado. Daí você só coloca a calça aqui, ó. Fica bem organizadinho. E a cueca da mesma forma. Fica bem organizadinho. Finalmente terminei de arrumar tudo, guarda-roupa, organizar tudo, limpar tudo. Achei que não fosse acabar nunca aquela bagunça em cima da cama. Realmente esse método da Marie Kondo, de você tirar tudo do armário, você olhar peça por peça, é bem trabalhoso, mas é bem significativo, porque você analisa se realmente aquela peça ali vale a pena manter no armário, se ela não tá ocupando espaço. Resumindo, eu gostei bastante de fazer, vou fazer mais vezes dessa forma, e agora eu quero mostrar pra vocês aqui como é que ficou o lado do meu marido, que a gente trocou de lado, né, eu coloquei as roupas dele aqui onde estavam as minhas, então ficaram todas as camisas, vocês estão percebendo aí que ele tem uma leve queda pelo xadrez, né, ele ama xadrez. Aqui daí ficaram as calças, daí ficaram as minhas e as dele. Eu deixei em cada calceiro desse duas calças, então ficou essa aqui minha branca, essa bege de linho aqui, essa minha social, bege também, essa aqui de veludo cotelê, essas duas jeans mais claras, que são da Zara, essa aqui que eu comprei recentemente, um azul mais escuro, essa mão da Riachuelo, e mais essa skin preta, e mais essa calça de corino preta também. Eu fiquei com 10 peças no armário, tirei daqui só as duas pantacourt, que eu não vou usar agora no inverno, então ao todo eu tenho 12 calças, né, incluindo as pantacourt, e aqui desse lado daí ficaram as calças do meu marido, ele tem mais uma que tá lavando. Aqui embaixo eu mantive a mala de viagem, né, eu deixei dentro da mala as roupas de verão, deixei elas dentro de uma sacola, que daí na hora que eu precisar tirar pra usar a mala é mais fácil, e eu não quis deixar ela no maleiro, porque às vezes eu posso querer fazer alguma sobreposição usando roupa de verão, e daí ia dificultar muito o acesso, sabe? Então lá em cima no maleiro eu mantive, né, o travesseiro, os edredons, que a gente tem guardado, ainda não chegou, o frio, 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 mais tarde eu vou tirar eles pra usar. E agora eu vou mostrar pra vocês o lado do meu guarda-roupa, como é que ficou. Então lá em cima ficou a televisão, né, que vocês já viram que tinha. Aqui ficaram as minhas peças penduradas, então eu coloquei os meus casacos, as minhas camisas, algumas blusinhas de manguinha mesmo que eu posso querer usar com casaco por baixo. Então eu tentei separar por cor pra ficar mais organizado, e agora nas minhas compras eu vou tentar não fugir muito dessa paleta de cores de verde escuro, verde militar, né, um caramelo, bege, um salmão que eu acho bem bonito, o branco, o cinza, o preto e o jeans. Então eu vou tentar trabalhar com essa paleta de cores no meu guarda-roupa geral, assim, não só de inverno, mas de verão também. Vamos ver como é que vai ser essa experiência. Na verdade, assim, eu não comprei todas essas peças agora, vocês já sabem que eu tenho essas peças há muito tempo, mas eu comecei a perceber que eu gostava muito mais de usar essas peças, cores mais neutras. Eu acho que a única estampa que eu tenho é aquele poá ali no guarda-roupa, o resto é tudo neutro, só com um pouquinho de textura, né, um fio diferente, mas eu me identifico muito com esses tons neutros, eu gosto bastante. Talvez eu ainda tô estudando bastante pra ver se eu vou começar a comprar acessórios com tons mais fortes, ou se eu vou manter também os acessórios, né, bolsa, sapato, nos tons mais neutros, como a paleta do meu guarda-roupa. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficaram as gavetas. Eu mudei a ordem das gavetas, essa aqui era a minha gaveta de lingerie, eu deixei aqui as minhas maquiagens, então aqui tem os cremes de rosto, as maquiagens que eu uso no dia a dia, algumas já estão acabando, tipo essa aqui provavelmente não vai dar por mais uma semana, essa aqui por mais um mês, então eu vou usar tudo que tem aqui pra depois começar a usar essas outras maquiagens aqui da caixa, porque eu não quero deixar uma caixa de maquiagens reserva e outra em uso, eu quero deixar todas as minhas maquiagens, um produto de casa, um pó, uma máscara de cílios, uma base, um protetor solar, enfim, eu não quero ter vários do mesmo tipo. Aqui continuaram os meus acessórios, mas eu tentei dar uma organizada, então eu deixei os meus anéis aqui em cima, e aqui na parte de baixo eu deixei os meus colarzinhos, mas ainda não está da forma que eu gostaria, eu quero comprar uma caixinha de joias pra colocar tudo bem organizadinho, aqui estão os meus óculos, óculos de grau e óculos de sol, aqui ficaram alguns dos meus pijamas, eu não tirei todos, eu queria tirar todos, porque eu realmente estou sem, e ainda não encontrei nenhum pijama que eu gostasse, que fosse quentinho e não fizesse tanto volume, então eu mantive esses aqui mais velhinhos pra quebrar um galho até eu comprar os novos. Aqui na segunda gaveta daí ficou a gaveta de lingeries, né, então tem sutiãs, tem calcinhas, meias, tentei dar uma separada por cor, aqui ficaram as t-shirts que eu uso no dia a dia, que provavelmente eu vou usar com casaco, então ficaram todas as minhas t-shirts, só tirei as blusinhas de alcinha, as regatas que são mais frescas, que eu não vou usar, e mantive as t-shirts. Aqui ficaram algumas bermudinhas, saia, que são de cores que eu acho que ficaria bom no inverno, assim, fazer looks, então eu mantive aqui pra tentar fazer uns looks diferentes. Aqui ficaram as roupas do meu marido, então ficaram as camisetas dele, cueca, meia, e aqui embaixo por último ficaram as minhas malhas, e a minha roupa de academia. Então esses aqui são os casaquinhos de fio que eu tenho, né, alguns cardigans e as roupinhas de academia. Eu não tinha mais organizadores pra colocar nessas gavetas aqui, quero ver se eu compro mais dois pra essa gaveta e mais um pra essa gaveta aqui pra ficar bem organizadinho. E é isso, do meu armário é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tirei, que foram essas sacolas que estão aqui, ó. Essa aqui é uma sacola de roupas que estão muito boas ainda, vestido que eu não tava usando, que se eu quiser vender no Enjoei eu consigo. E essa aqui é uma sacola de roupas mais usadinhas, assim, que eu vou fazer doação. E aqui foram os cabides que saíram, sobraram bastante cabides, eu tinha cabides que eu tava colocando duas peças porque eu não tinha mais cabide e tava me negando de comprar cabide porque eu sabia que eu queria fazer destralhe. E assim, ó, sobre essas peças aqui que eu vou colocar no Enjoei, se vocês tiverem interesse que eu faça um vídeo mostrando pra vocês as peças, motivo pelo qual eu me desfiz, não cai bem no meu corpo, não combina muito com o meu estilo. Se vocês quiserem eu mostro pra vocês, eu tenho mais uma sacola dessa aqui de roupas bem novinhas, assim, que eu tava guardando pra colocar no Enjoei. E comenta aqui embaixo se vocês querem que eu mostre também o destralhe dos meus sapatos que eu tô pretendendo fazer ali na minha sapateira que fica aqui do lado do guarda-roupa. Eu quero tirar bastante sapato que também estão em bom estado mas que não combinam mais comigo. É isso, pessoal, esse foi o vídeo de destralhe e organização do meu armário. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo quem tá precisando fazer um destralhe do seu armário ou se você já fez que eu vou gostar de saber. Eu sempre gosto de interagir com vocês aqui nos comentários. Então se inscreve no canal, ativa o sininho. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!